Prazer em estar aqui novamente com vocês. Nós vamos dar continuidade à Lei do Trabalho, que é a terceira lei dos itens morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, considerando, como nós já o dissemos, que antigamente o trabalho era uma coisa só para as pessoas consideradas na vida, de certa forma. Então, antes era o poder e a escravidão, o que se transformou no século retrasado, agora entre capitalismo e trabalho. A luta é a mesma, aquela luta ferrenha, insana, mas o que nós gostaríamos de ressaltar, gente, onde o Evangelho não entra, não tem equação fechada. Então fecha a equação. Quando nós não pudermos colocar o Evangelho puramente no coração, nós não vamos conseguir resolver problemas de ordem do dia a dia da nossa existência física e espiritual. E aí nós temos que sempre estar atentos a essa nossa luta, se o Evangelho está fazendo parte desse nosso conteúdo. Hoje, particularmente, nós vamos para a parte que a pergunta lei é oito número, nós somos um subírito de necessidade de trabalho. Lembrando sempre que, segundo os Espíritos, o trabalho é o quê? O que o trabalho é? Toda ocupação útil. Toda ocupação útil. É isso aí. Então nós temos que trabalhar daqui para frente sempre com esse conceito. Não no conceito que a gente tem, porque ele está impregnado na nossa alma, né? Então nós vamos trabalhar com o conceito que o nosso irmão aí nos lembrou muito bem. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno o sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutualmente. O que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Isso é fato, né? O bom seria que nós pais trabalhássemos sempre para não ficar dependentes dos nossos filhos. Isso seria o ideal. Nem sempre isso é possível. Mas nós não podemos deixar de cumprir com esse nosso dever. Porque é aí onde nasce o princípio da caridade, o princípio do amor, onde Deus estabelece nessa relação de pai, filho, mãe e filho, família, o princípio, a raiz da caridade com que nós vamos aprendendo a fazer o melhor para o outro. Essa questão vai nos remeter aqui na 205, porque ele fala da questão do parentesco. Nós vamos ir lá na 205, parentesco e filiação, para a gente ver como que os Espíritos ali trataram desse assunto, que agora vem se manifestar novamente nessa pergunta aqui para todos nós. 205, está lá. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação, se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Ou seja, que nós já estamos vinculados ao outro, a existência anterior à nossa vinda aqui para o corpo físico. De maneira que nós não somos conhecidos somente na questão do sanguíneo. Somos muitas vezes, relação nossa já aconteceu anteriormente, muitas vezes boa, sadia, outras tantas vezes desgastada. Então, quando se faz essa pergunta, dizendo que muitas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços da família, com a fazê-los anteriores à existência atual, ou seja, a nossa relação é anterior ao momento, os Espíritos respondem que ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços da existência e dos membros da mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho, ou no vosso servo, pode achar-se o Espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, a gente sabe que essa continuação familiar consanguínea não se dá numa única, num único grupo de Espíritos, nós vamos mudando, vamos acrescentando. Então, de maneira que, às vezes, o vizinho, a gente se dá bem com ele, um outro amigo aqui, outro amigo ali, essa relação de simpatia já deve ter existido em outros momentos da nossa vida. Já vi muitas pessoas dizerem, né? Às vezes, o meu vizinho me atende melhor do que a minha família consanguínea. Aí de mim, se não fosse o meu vizinho. E outras vezes, há brigas ferrenhas também, né? A gente quer. Continuando. 205A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter sido, por pai, um Espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Então, é muito comum, nessas brigas que a gente tem, de não gostar de outras pessoas, de outra raça, de outras crenças, nós podemos exatamente estar afastando de nós aqueles que não são caros. Por isso que a doutrina da fraternidade, que Jesus ensinou, nos é muito importante. De maneira que o Espírito diz, é exato, mas essa importância se aceita no orgulho das pessoas. Os títulos, as categorias sociais, a riqueza, eis o que estes tais veneram nos seus antepassados. E isso é fato, né, gente? Minha família tem um brasão de tal, eu vim da dinastia fulana de tal, que já não existe mais, que já passou, que é uma civilização que não existe, que já acabou. Mas nós gostamos de dizer, né, que meu sobrenome, meu antepassado, tem relação lá com o rei da Inglaterra. Eu adorava quando eu estava na mocidade, onde todo mundo, nós jovens, sempre tinha uma reencarnação, que a gente era alguma coisa importante. Dava-se atenção demais a isso, né? E muitas vezes não tinha nada a ver. A gente estava, em encarnação, reencarnação, trilhando num caminho de muita luta e muito desespero. Então ele dizia, ele continua dizendo, Por isso que a gente fala, pessoal, nós precisamos estar atentos a detalhes do Evangelho, a detalhes do Livro dos Espíritos, porque são importantes essa fala no sentido da gente ampliar a nossa visão. Aqui está dizendo, as leis já estão aí. Nós não temos poder de mudá-la. Então nós precisamos assemelhar, compreender e aplicar isso no nosso dia a dia. É assim que os Espíritos estão tentando nos chamar a atenção. Então, nada de raça, nada de classe social, nada de interpretação, seja no que for, que gera separação. Nós precisamos de unificação. Aqui nesse país nós somos um som. Nós não somos duas classes de negro, preto, branco, rico e pobre. Nós somos uma raça de Espíritos reencarnados num território extenso, bonito, que aqui tudo dá, posso dizer para vocês. E nós temos que aproveitar essa oportunidade e nos unificar em torno do Evangelho de Jesus, que veio para o novo mundo para poder despertar a humanidade do antigo mundo, que ainda falham nos seus conceitos antiquados, continuando naquela insistente luta. E nós estamos precisando despertar o nosso coração exatamente para esse sentido do Evangelho. Aqui, ele vai fazer uma observação aqui em 11. Nós fomos lá também para trazer o que é que os Espíritos falaram ali para poder completar essa nossa questão sobre os filhos terem que prover o pai na velhice, como o pai tem a obrigação de prover os filhos, só porque eles veem o mundo. E ele fala, é na vossa sociedade, isso não está acontecendo conforme deveria. Então, essa nota 11, nota explicativa, ele diz assim, Hoje creem e sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão, nós espíritas. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de casta, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com bem. A exemplo do divino modelo na revista Espírita Kardec, 1868. Pessoal, 1868, 28 de janeiro de 1868. Parece que Kardec sabia o que estava acontecendo e os espíritos que iam acontecer conosco no futuro. Isso veio a calhar bem para todos nós aqui, principalmente no nosso país. Então, nós precisamos ter uma atenção particular com tudo isso. Apesar de que o assunto é um trabalho, mas como nós vimos que os espíritos definem como um trabalho, como toda a ação útil, aquela que pode beneficiar o seu próximo, pode beneficiar a si mesmo, então nós precisamos dar complemento à lei. Nós fomos chamados para dar complemento à lei. Jesus nos permitiu vir a esse país porque eu digo para vocês uma coisa. Nenhum de nós aqui nesse país provavelmente veio dessa terra. Todos nós somos imigrantes do tempo e no espaço. Viemos reunir aqui como última oportunidade para todos nós, que já abrimos um pouco o coração para aceitar esse evangelho do Cristo e começar a trabalhar mais humildemente com ele. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos ir para a esteira da diferença, das raças, das crenças diferenciadas. Nós precisamos compreender o nosso irmão, trabalhar em prol dele, trabalhar em nosso próximo, em prol dele e nosso também, porque isso é trabalho, é útil. Ser útil uma causa de Jesus. E é esse o chamamento pelo qual nós aqui nos encontramos. Muito bem. Dá para a gente ir para a lei do trabalho, no limite do trabalho e repouso. No livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo terceiro, da lei do trabalho. Limite do trabalho e repouso. Como vocês sabem, a gente tem que sempre conectar a nossa mente no passado. O trabalho que aqui chega hoje é oriundo da luta dos homens no tempo e no espaço. Luta de poder e de solidão. E é um pouco, quando nós estamos desenvolvendo a nossa consciência, nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, nós chegamos à condição que estamos hoje. Devemos lutar insistentemente para que amanhã se torne ainda melhor. Nós trouxemos aqui limite do trabalho e repouso. A lei de Moisés contém dez mandamentos presentes na Bíblia e no Êxodo 20. Está lá. Lembre-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nele fará todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moraram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Assim é. Mas como tudo para nós dá confusão. Aí começou a dar confusão, porque tinha que ser no sábado. E tem que descansar no sábado. E não pode ser outro dia se não for o sábado. Alguns radicalizaram isso. A nossa sociedade, pelo que nós estamos vendo hoje, se todo mundo parar no sábado, é um caos. Então nós sabemos que isso não pode acontecer. Daí nós fomos lá no Consolador buscar alguma coisa do Emmanuel para falar para a gente sobre o sábado, que muito nos revelou como um dia de descanso, mas especificou que é o sabá judeu. Ele fala para nós o seguinte. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida. Sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra. Nesse particular, porque após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor esclarecendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então nós precisamos de repouso para as nossas forças físicas, seja no dia de fogo, serenos e tranquilos. Nós precisamos de repouso para fazer uma reflexão acerca da nossa vida espiritual, que deveria ter essa reflexão todos os dias. Mas nesse dia que se chama Dedicado ao Senhor, seria o dia em que nós nos dedicamos à nossa ação espiritual. Onde nós vamos nas nossas instituições, nos tempos, orar junto com nossos irmãos, aprender dentro das palestras, dentro daquilo que os nossos companheiros de outras instituições religiosas acreditam. Nós temos que respeitar isso. Tem gente que diz que o Espiritismo veio para mudar a cabeça das pessoas, para acabar com o catolicismo, para ter sentido. O Espiritismo não veio fazer isso, gente. O Espiritismo veio completar a lei. Não se pode pegar algo que está realizado na cabeça das pessoas há dois mil anos e tentar tirar isso à força de lá. Você vai arrumar um grande problema. O Espiritismo veio para poder dar fim a um monte de crenças que não tinham origem, que não tinham estabilidade, que não tinham fundamento. E a responsabilidade, primeiro, cabe a todos nós de, ao estarmos conversando com nossos irmãos de outra crença, ter a paciência, a compreensão de explicar o que está acontecendo, por que as coisas não podem ser daquele jeito, despertando neles a razão para que eles possam compreender melhor do dia a dia da nossa vida. Nós não podemos chegar e dizer para eles que tudo aquilo não é verdade, que tudo aquilo é uma grande mentira, porque nós precisamos orientar e educar. Então, o nosso papel fundamental nesse sentido, desse trabalho ao qual estamos sendo colocados, é esse. o nosso papel fundamental nesse sentido,